Vem comigo fazer uma tinta muito barata para pintar suas peças artesanais. A tinta fica numa consistência ótima e de qualidade. Você vai precisar de farinha de trigo, sal, água e corante. A farinha de trigo é sem fermento, qualquer marca. A mesma quantidade de farinha, você coloca de sal, ajuda a fixar a cor e conserva também. O sal também pode ser qualquer marca. Você pode fazer qualquer quantidade, desde que a medida seja a mesma. Depois coloque água aos poucos e vá mexendo, tem que ficar na consistência de um mingau grosso. Essa tinta pode ser usada em madeira, MDF cru, telha sem brilho, isopor e outros objetos porosos. Aconselho aplicar um verniz depois para manter a cor e selar a tinta. Depois de misturada, coloque a cor desejada. Pode utilizar bisnaga ou pó xadrez, mas com a bisnaga fica bem melhor. Misture bastante e pode utilizar de imediato. O ideal é usar a tinta na hora, mas caso não consiga, pode colocar em um recipiente fechado e guardar na geladeira por 7 dias. Quem quiser fazer com maisena, dá super certo também. Já utilizo a maisena como pra emir. Mas dê a dica com farinha de trigo, porque sai bem barato e fica ótimo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.